Gente, um pai acabou agredindo a filha dentro do ônibus aqui em Três Lagoas. Que história é essa, Davi Oliveira? Conta pra gente, por favor. Bom dia. Bom dia, Rúdia. A você, a toda audiência. Bom dia, Mari também, que retorna das férias merecidas. Olha, Rúdia, uma situação muito chata, muito complicada, porque de acordo com o boletim de ocorrência, informações policiais, ontem a filha, essa vítima, estava aqui na rodoviária embarcando para a cidade de Campo Grande. Quando ela entrou no ônibus, o seu pai chegou logo em seguida, entrou no ônibus, o pai, é bom deixar bem claro, que ele não iria viajar. Ele simplesmente entrou para bater na filha, isso de acordo com a informação do boletim de ocorrência. Então ele começou a agredi-la, quebrou até mesmo o celular dela e ela desistiu da viagem, desceu do ônibus, foi até a delegacia de atendimento, a mulher, para fazer o registro do boletim de ocorrência, com medo da violência do pai. Ela informou aos policiais também, durante esse boletim e no registro, que o pai já é violento há algum tempo e que há poucos dias ele teria agredido a sua ex-namorada, que inclusive pediu medida protetiva com medo do agressor. Ela fez esse registro do boletim de ocorrência, está distante do pai e a polícia agora apura para saber se essa vítima, esta filha, já teria apanhado em outras situações. Fato que ela não relatou no boletim de ocorrência registrado ontem. Eu volto com você aí no estúdio, Rúdia. Obrigado. Obrigado.